Tô de volta com o nosso Caixa de Música. A minha convidada já tá por aqui, no final do bloco anterior, né? Ela deu um tchauzinho pra vocês. Já estamos aqui na área prontos pra bater um papo, conversar e inspirar você também por aí. Pra mostrar pra você que, com música, no caso aqui é com música, tá? Mas com música, sem música, a gente consegue estar sempre ligado e precisa estar ligado a Cristo Jesus. Porque isso tem tudo a ver com a trajetória da Evelyn. Evelyn, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Que bom. Eu não me lembro se você veio nesse formato. Não, é a primeira vez. Primeira vez. Pronto, bem-vinda ao nosso programa. Ó, já aproveitei primeiro de várias. Olha, a gente gosta. Você já voltou aqui. Então, com certeza, as novidades virão e você vai fazer... Você já faz parte da história do Caixa de Música. Com certeza. Evelyn, deixa eu te perguntar. Você hoje exerce uma função muito legal, que é, querendo ou não querendo, e acho que acaba isso, isso acaba acontecendo, né? Você acaba influenciando muitos outros jovens, né? É verdade. Hoje você tem muitos números nas redes sociais e é importante falar que são as métricas das redes sociais, gente. Eu tô falando que são os números, mas, se a gente for olhar a realidade, não são apenas números frios, são pessoas. Você tem mais de 300 mil seguidores lá, só no Instagram, só na rede social. E no TikTok, mais de um milhão. E isso tudo passou a acontecer quando exatamente a mensagem de esperança passou a fazer sentido na sua vida. Exato. Você se lembra de como que tudo aconteceu? Me lembro, sim. Eu comecei a gravar conteúdo em 2020, depois da pandemia, e eu não era da igreja. Eu não cresci num lar adventista, eu não cresci na igreja. E o conteúdo que eu produzia, ele era secular. E depois de um ano produzindo conteúdo secular, eu me converti. Que legal. Eu tive meu encontro com Jesus e falei assim, nossa, Jesus, ele é uma pessoa incrível, ele é um ser que me mudou completamente. Ele não pode mudar apenas a minha pessoa, né? Fora das redes. Ele precisa me transformar em tudo que eu faço. E foi aí que eu transformei as minhas redes sociais em um canal pra espalhar o evangelho. Boa. Evelyn, só pra deixar claro aqui, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente tá falando de rede social, tá falando de encontro com Jesus e que não dá pra sair diferente. Não tem como. Mas a gente precisa também falar uma realidade pra você de cara, que a gente sabe. Mas talvez o pessoal que vê esse fragmento aqui agora, um programa, ou vê o fragmento da Evelyn na rede social, isso não significa que não teremos problemas e aflições, tá? Ou que nossa jornada vai ser incorruptível, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a nossa condição. Mas quando você entende isso de que, mesmo na minha condição, sou mal, sou ruim, sou podre, sou péssimo, nós colocamos tudo pra baixo, mas é a nossa condição, somos péssimos, você encontra Cristo e Jesus. Que sentido que deu na sua vida, coisa que você não tinha, por exemplo, o mínimo seus conteúdos mudaram, mas o que você percebe de grande mudança quando você pelo menos ouviu de uma forma diferente, que eu acho que você já deve ter ouvido falar antes, do nome de Jesus. Jesus. Sim, eu sabia de nome, só não sabia quem era realmente. Eu tinha uma dúvida, assim, pra você entender mais ou menos o que eu tava procurando, o que eu precisava. Eu produzia conteúdo e tudo mais, eu tinha bastante seguidor já, eu tinha uns 500 mil seguidores no TikTok e eu produzia conteúdo diariamente, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia um vazio dentro de mim. Porque teoricamente esses conteúdos, eles acabavam no tempo do vídeo, né? Isso. Era um conteúdo assim, acabou, fim, próximo. 30 segundos de vídeo, acabou. Mas o conteúdo que você começou a passar, era assim, dura 30 segundos, mas deixa algo a mais, né? Deixa, deixa ali, a semente, ela é plantada ali. Legal. E eu sentia que faltava algo, eu sentia que eu precisava de algo, mas na verdade eu precisava era de alguém, que era Jesus Cristo. E eu lembro exatamente, foi numa sexta-feira, eu tava assistindo uma coisa aleatória, dorão, aí veio uma notificação de culto online, eu não era inscrito em canal nenhum de culto online, né? Apareceu. Finalzinho da pandemia, eu fui limpar a barra, só que eu acabei limcando sem querer. Aí meu pocket, ele demora pra carregar, né? Aí ele ficou lá, carregou, falei, ah gente, vou ter que esperar esse vídeo agora. Aí quando entrou, eu não consegui sair. Uau. E eu fiquei assistindo aquela pregação e era exatamente o que eu precisava. O pastor, ele começou a falar bem assim, se você sentiu um vazio no seu coração, esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. Uau. Nós nascemos com um buraco no peito do tamanho de Deus. É disso que você precisa. E eu olhei e falei, é isso que eu preciso. É isso que eu tava procurando. É isso que eu tanto ansiava. E eu fiquei assim, é... Eu encontrei. Finalmente eu encontrei a Jesus e eu falei, agora minha vida vai ter um sentido. Agora tudo que eu faço precisa ter um sentido, inclusive nas redes sociais. Então eu meio que, a partir dali, eu desenvolvi e eu entendi que eu tinha um propósito. Uma virada de chave, uma virada de chave. Aquilo que eu precisava fazer, tinha que ter um propósito, senão ia ser vazio, ia ser vago. Ô Evelyn, o nosso programa é caixa de música e tudo certo, você fala de redes sociais, mas não é caixa de música. Eu quero saber onde tá a música em tudo isso, porque eu entendi que você começou a mergulhar nesse universo, se comunicando com gente que você nem conhecia, inspirando ou pelo menos de algum jeito antes, trazendo divertimento, vai, aqueles videozinhos, brincadeirinha e tal. Passou a conhecer a mensagem de esperança, o seu conteúdo mudou. Mudou. Provavelmente, você pode até falar isso, a galera se assustou um pouco, né? Opa, agora é essa que eu seguia? O que é isso? Que tipo de conteúdo é isso? Mas como que apareceu música? Já existia música antes? Já. Apareceu depois? Conta aí. A minha mãe, ela cantava. Quando eu era pequenininha, ela sempre cantou muito. E a minha mãe, ela ex-adventista. Eu não cresci no lado de adventista, mas a minha mãe, ela ex-adventista. E eu lembro, assim, bem pequenininha, que ela cantava. Isso, não. Ela cantava na igreja, mas nessa mesma idade, ela já se afastou. Eu era bem pequenininha e eu não cresci na igreja. Mas, assim, é aquilo, né? Ensina a criança no caminho, ficou ali. E eu sempre fui apaixonada por cantar. E a música, ela envolve muito isso da minha mãe. E ela é uma pessoa que eu amo muito. Muito, muito, muito mesmo. E eu sempre cantei. A partir dali, eu sempre cantei. Os conteúdos que eu postava também envolviam música. Isso, eu envolvia música. Eu fazia umas gracinhas lá também, que o pessoal ria. Mas eu sempre mexia com música ali. E depois que eu tive meu encontro com Jesus, eu transformei as minhas redes sociais e tudo mais. Mas a minha vida, ela mudou. Parece que, tipo assim, minha vida estava dentro de um saquinho. Deus pegou e fez isso aqui, ó. Virou tudo. Virou. E caiu, assim, espalhou. E eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E depois que eu transformei o meu conteúdo e tudo mais, eu ganhei de presente, assim. Eu falo que é um presente de Deus, o Ministério de Cantar e tudo mais. Eu conheci uma equipe que eu trabalhava na época. A gente se conheceu e falou assim, vamos produzir você como cantora. E eu falei, tá bom. Ah, já aceitou, já aceitou. Eu falei, tá bom, eu quero. Eu amo, eu amo cantar. Eu amo cantar pra mim é tudo. Legal. E eu falei, eu quero. Eu quero usar tudo que eu tenho em prol do Evangelho. Já transformei as minhas redes sociais. E agora, seguindo essa linha de música, vai ser ótimo pra mim. Eu vou amar. E eu comecei cantando. Aí, estamos aí. Você tá aqui hoje no caixa de música. Estou aqui, no caixa de música. Mas, Weaver, eu queria perguntar, porque você é muito jovem. Você é muito nova. E eu acho que nessa idade, claro, pessoas são diferentes. Cada um tem o seu jeito de enxergar. Mas eu acho que a grande maioria dessa galera, dessa idade, tá muito preocupado em ser aceito em grupos, em lugares. Então, opinião é muito importante na cabeça de jovens, adolescentes, pessoas que decidem mudar a vida de cabeça pra baixo. Você tava num conteúdo. Na zona de conforto? Exatamente. Decidiu mudar esse conteúdo. Provavelmente, você soltou aqui uma informação. Vieram muitas opiniões a respeito dessa mudança. Como que ficou a sua mente? Ou, pelo menos, como foi o ponto de decisão? Porque você podia, sim. E não deu certo. Vamos voltar. Vamos voltar o que garante. Porque você podia fazer isso. Quero voltar. Exatamente. Aí, eu falei, sim. Tá, vamos lá. Trocar o conteúdo, beleza. E quando eu troquei, a galera já chegou tacando pau, né? Imagina. Como assim? Assim, são dois grupos de pessoas, entonações diferentes. Tu é crente? E o, tu é crente? Foi tipo assim. E a galera começou a falar, ah, não, não gosto mais. O conteúdo dela ficou chato. Se perdeu. Vai começar a falar de Deus agora, toda hora, colocando Deus em tudo. Não quero mais seguir. Eu perdi muito seguidor. Muito mesmo. Muito seguidor. E a galera me xingava muito. Teve gente que falou até pra eu... Mesmo, assim. E eu fiquei, caraca. Isso é muito louco. E nisso, eu tava estudando a Bíblia. E depois de estudar a Bíblia, eu decidi me tornar adventista. E eu comecei a estudar a Bíblia, os evangelhos. Comecei a estudar profecias, 2.300 tardes e manhãs e aquilo ali. E eu fui estudando mais um pouco sobre a história da palavra de Deus. E nas pessoas que sofreram. Eu falei, cara, isso aqui não é nem um terço. Do que as pessoas que seguiam Jesus antigamente sofriam. Não é nem um terço. Eu falei, então... Estou no caminho certo. Estou no caminho certo. É isso mesmo. Se as pessoas estão assim, apontando o dedo. Estão falando, estão falando. Eu estou no caminho certo. Porque o que importa pra mim é que o evangelho precisa ser pregado. Independentemente. Se receber hate, se isso aqui, o outro. Eu coloquei na minha cabeça. Que o tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar todas as provações. Posso enfrentar tudo. Porque ele vai estar ali me fortalecendo. Ele vai estar ali comigo. Porque ele disse que no mundo nós haveríamos de enfrentar problemas. Haveria aflições. Mas ele não disse que nós passaríamos por tudo sozinhos. Ele disse que estaria ali do nosso lado. Exatamente. Exatamente. Evelyn, quando você percebeu essa grande mudança acontecendo na sua vida. E a reação das pessoas. Provavelmente nesse contexto que você falou. Que as portas se abriram. Gerou música. Resultou em música. Isso. E talvez abriu algo no seu coração, na sua mente. E destravou a compositora que a Evelyn tinha guardada no coração dela e na mente dela. Composição já existia antes? Porque você falava que fazia música. Ou o amor de Deus te inundou de um jeito que você falou assim. Eu quero contar, não só abrindo minha boca, cantando música dos outros. Eu quero escrever as minhas canções. Foi assim? Não. Então. O meu produtor, na época, ele sempre pegava muito no meu pé. Você tem que compor, você tem que escrever alguma coisa sua. Vai ser ótimo se você escrever uma coisa sua. Aí eu comecei a pensar assim. Eu falei, tá. Assim, compor é uma vibe que eu não sei se eu consigo seguir. Porque não dá pra gente ser tudo nessa vida. Ou você canta, ou você compõe. Gente que canta e compõe, pra mim, são pessoas anormais. É por isso que eu sou normal. Aí eu comecei a pensar, a pensar, a pensar. Foi daí que surgiu a minha primeira composição. Que é esse amor. Uma música muito especial pra mim. E eu orava a Deus. Eu pedi pra Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que eu não sou boa. De mim, não existe nada de bom. O que tem de bom em mim é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Ti. Aí eu fui pedindo. Eu falei, Senhor, por favor, me entrega. Eu sei que tem alguma coisa que precisa sair de mim. E eu preciso entregar isso pras pessoas. Porque as pessoas precisam disso. Me usa como um canal. Me usa como um instrumento. Foi eu levantar da oração a música inteleza na minha cabeça. Uau. Escrevi essa música. Ela é muito especial e tudo mais. E a minha última composição. Que, inclusive... Vai cantar pra gente hoje? Sim, com certeza. Tempestade. Tempestade, isso. Essa canção foi ali o fruto de um momento com Deus. Um momento de dúvidas, incertezas. Essa música, nossa, ela é muito especial pra mim. Porque foi um momento em que eu mais pedi a Deus ajuda. Eu sou uma pessoa muito difícil de pedir ajuda. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda pras pessoas. Até pra Deus. Às vezes eu fico assim, acanhada, né? Será que o Senhor vai me ajudar? Aí ele, tipo assim, com a mão estendida. Tô aqui, só pedindo. É só você pedir que eu te dou. Se for bom pra você. E eu fui pedindo, pedindo a Deus. Senhor, me dá uma direção. Eu preciso de ajuda. Eu preciso do Senhor. E foi aí que eu, lendo aquela passagem onde Jesus, ele anda sobre as águas. E Pedro fala assim, ô, eu também quero. E ele chama, vem. E Pedro anda, mas ele cai. Jesus fala, ué, você não tem fé? Vem até a mim. E ele levanta e continua. É sobre isso que essa canção fala, né? Sobre, em meio à tempestade, você entregar o seu barco porque o oceano pertence a Deus. Você tá ali no ambiente dele. Tudo é dele. Tudo é dele por ele pra sempre. Então, não importa se você tá passando por dificuldades. Se você entregar o seu barco e mesmo na tempestade, ele tá lá. Porque a tempestade é dele. O oceano é dele. Tudo é dele. E Evelyn, depois que você teve esse encontro, que definitivamente já entendemos que impactou e continua impactando a sua vida, coisas muito legais que começaram a acontecer, né? Então, por exemplo, essa mensagem que te impactou, você conseguiu, através da sua casa, no seu canto, com a rede social, levar adiante. Mas aí a música aparecendo, começou também a encontrar pessoas por conta da música, cantando por aí, com os convites, levando a mensagem de esperança. E outra coisa também, uma porta se abriu pra um lugar que é uma casa de muitos talentos, né? Hoje você é da FAD Minas? Sou, da FAD Minas. Nossa faculdade adventista, que também tem ensino médio. Exatamente. Lá em Lavras, Minas Gerais. Abraço, galera da FAD Minas, sempre tem talentos passando por aqui. Um abraço, meus queridos. Você esperava, eu pensava, nas portas que Deus ia abrir pra você? Não. Inclusive, ir pra FAD Minas foi a resposta dessa oração que eu fiz. Pedindo a Deus. Direção. Falei assim, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Acabou que eu fui pro Campuri, que teve lá na FAD Minas, o Ele Vem, no ano passado. E eu ganhei a passagem de presente. Foi muito aleatório. Eu lembro que naquela semana, eu pedi muito a Deus. Senhor, me ajuda, eu preciso de uma resposta. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. No dia de ir pro Campuri, a galera indo, eu recebi a mensagem de uma pessoa falando assim, eu senti no coração de te abençoar. Uau. Você aceita? E eu, uma pessoa extremamente difícil de aceitar, né? A ajuda das pessoas. Eu pensei, você tem cinco minutos pra você aceitar. Porque tem uma passagem agora, pras uma hora da manhã, isso era meia-noite. Pras uma hora da manhã, e assim, você precisa fazer a sua mala em 15 minutos. Aí eu te dou uns cinco minutos, assim, pra você pensar. Cara, foi os cinco minutos mais longos da minha vida. Eu pensei, será que eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu peguei e falei, eu vou. Não quero nem saber. Fui, cheguei lá. E foi muito difícil. Muito difícil. Aquele Campuri, cara, foi muito difícil mesmo. Foi um desafio muito grande, mas algo dentro de mim falava assim, continua. Continua que é nesse caminho que você tem que ir. E eu continuei, continuei até que o Everton Augusto, né? O nosso diretor geral, ele chegou a mim e falou bem assim, vem só aqui na Fade Minas. Eu quero te fazer esse convite pra você vir aqui na Fade Minas. E a minha vida mudou completamente mais uma vez, depois que eu me mudei. Uma coisa importante nessa sua trajetória, e eu quero até falar pra você de casa, é estar disponível. Você viu, né? Um convite aleatório, sem pretensões, que a Ivory nem imaginava, chegou. Digamos, por exemplo, que você falasse não, ou você se sentisse, não estou pronta. A gente precisa estar ligado a Cristo Jesus. E ele deixa formas e maneiras pra gente estudar da palavra dele, de diversos assuntos que vão edificar a nossa vida em várias áreas. Como, por exemplo, esse é o nosso momento de saúde aqui no Caixa de Música. A forma de você ouvir a palavra de Deus pode ser, sim, estudando sobre saúde. E a Novo Tempo está te ajudando quando cria e quando faz essa revista aqui, Esperança. A máquina humana, ensinamentos práticos, através da luz da Bíblia, pra você cuidar da sua saúde, da sua vida. Afinal, é templo do Espírito Santo. Ele quer fazer maravilhas na sua vida, como tem feito na vida da Evelyn. Então faz o seguinte, liga pra cá, o telefone está na tela, e você consegue receber essa revista gratuitamente, pra abençoar você e a sua família. Então, se você sente que ele precisa fazer algo por sua saúde, a revista Esperança está disponível pra você, a máquina humana. Ela pode ser esse caminho, essa forma aí pra você ouvir a voz de Cristo Jesus. O telefone, o telefone está na tela. Vou falar aqui pra você que você pode ligar pelo telefone ou pelo WhatsApp, tá bom? É o 012-2127-3121, ou pode ser o WhatsApp, como eu disse, 129-8244-4449. Vai ser uma bênção, com certeza. Ô Evelyn, pra gente terminar o nosso bate-papo, que é bem rápido, provavelmente nessas conexões que se criaram, seja pela rede social, seja no próprio Fado de Minas, encontrando outras pessoas, ou indo nos lugares que você acaba nem conhecendo, mas conhece gente por lá, com a sua música e tal, o que você traz no seu coração e percebe que Deus tem usado você? Seja talvez vendo um testemunho de alguém que voltou pra falar contigo, ou tudo que Deus abriu as portas, ele não abriu por abrir portas. Abriu portas pra abençoar você, mas consequentemente pra abençoar a vida de outras pessoas. Você consegue enxergar isso? Eu percebo essa mão de Deus nos momentos em que eu tô passando por dificuldades, nos momentos de dúvida, sabe? Eu fico pensando assim, será que eu realmente tô fazendo certo? Será que eu aceitei essa... Missão? Isso, e eu tô... Bate essa dúvida. Sim, eu tô fazendo da forma correta, eu tô fazendo da forma que Deus quer. Será que eu realmente tô sendo usada? Ou eu sou uma pessoa inútil, não tô sabendo lidar? E são nesses momentos que Deus envia pessoas pra vir e falar bem assim, você tá no caminho certo. Vou dar um exemplo. Quando eu lancei a minha primeira composição, uma pessoa me mandou mensagem e disse bem assim, Evelyn, através da sua música, eu decidi voltar pra igreja. Que legal. E eu fiquei assim, então Deus me usou. Então eu tô sendo usada, eu tô indo no caminho certo, sabe? Tem pessoas que vêm e falam, através da sua música, eu fui tocada, através de um vídeo seu, eu decidi voltar pra igreja. Através de um testemunho seu, eu percebi que aquilo falava praticamente sobre a minha vida e por você ter voltado, eu também decidi voltar. Então são nesses momentos de dúvida, se eu tô fazendo certo, se eu tô no caminho certo, se eu tô sabendo aproveitar a oportunidade, né? Porque Deus, ele busca pessoas disponíveis, não pessoas prontas, pessoas disponíveis. Eu falei assim, então, ele tá me usando de verdade. Ele tá me usando como um canal de bênçãos. São nesses momentos que eu vejo que tá gerando resultado. E eu não tenho dúvida se você tá aqui hoje, é porque Deus, de alguma forma, quer usar sua vida, sua trajetória, sua história, pra inspirar outras pessoas e fazer você encontrar o caminho que realmente importa, que é o caminho ao lado de Cristo Jesus. Evelyn, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Não é um tchau, porque no próximo bloco você volta pra cantar pra gente. Ai, com certeza. Você fica por aí, viu? Eu tava vendo o ensaio aqui, a Evelyn tem a voz linda e as canções que ela trouxe pra gente estão especiais demais. Então fica por aí, que a gente tem mais música no Caixa de Música, no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí